salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no canal vocês vão ver aí vai ter uma sequência de vídeo de palio para vocês aqueles projetinho top rapaziada eu vou trazer uma edição limitada palio g1 500 anos mano eu acho que é isso ou é o cinco estrelas desculpa se eu falar alguma coisa de errado qualquer coisa coloca na descrição do vídeo mas o proprietário vai passar a letra pra gente desse projetão rapaziada se liga no detalhe desse palio olha o tapa na cara que tá esse carro legal mano aquelas rodas de fiat estilo e eu vou dar um giro na interna que interna esse carro você chora mano olha e olha isso rapaziada a cor e os detalhes do carro mano olha isso eu sempre falei mano aquela interna de palio e de tem para aqueles tecido azul de camurça coisa linda mano olha que coisa linda velho cê tá doido mano cê tá doido sem palavras projetinho top mano ó farol foco duplo meu irmão ele falou que tem um pouquinho de vergonha mas isso aqui mas a gente dizia rapidão se apresenta para o canal meu lindo 99 99 um ponto zero só que eu tava olhando aqui meu irmão ele não é um ponto zero qualquer um ponto zero ele é o edição limitada velho é o que 500 anos nós vamos chegar na interna daqui a pouco porque isso aqui é a cereja do bolo mano meu irmão seu nome é pedro pedro porque esse pai na sua vida como esse carro chegou para você irmão meu pai esse carro tá na família 16 anos 16 anos agora eu comecei a dirigir em 2016 meu pai parou de dirigir também aí eu fui mexer nele mas ele era todo originalzinho pintura tudo você chegou a você chegou a pintar fazer uma pintura nele de porta fechada e tá aí ficou nesse nível aqui é hoje a eu só mantei na cera na resina para manter o carro zero você sabe pedro que para encontrar um projetinho desse hoje em dia é difícil em mano porque não é de avô sou bem-vindo não tem como não ser não de verdade não tem como não ser não porque compura de ser uma edição limitada é como é que eu posso dizer antigamente não dava o tanto valor para os carros são limitada comprava porque achava que era só achava que tinha um adesivo hoje em dia tem um valor muito grande esses carros né velho você é louco primeiro não assim ó a gente está nos eventos direto a gente não consegue é difícil de encontrar um espalho bem montadão nos eventos mas meu irmão mano olha o tapa não eu achei da hora farol foco duplo original milha original olha essa frente rapaziada mano e pior que é um carro que manutenção e nunca me deixou na mão manutenção zero esse carrinho fala a verdade não dá e quando dá é barato ainda bem então assim rapaz vocês querem montar um projetinho vocês querem começar com um carro bom investe nos palhinhos agora encontrar uma edição limitada assim uns cinco estrelas nos 500 anos é difícil demais a cor dele que cor que ele é é verde esmeralda nome verde esmeralda cor original da fiat mesmo aí o pedro falou assim já que meu pai não vai mais dirigir o carro e foi o carro que aprendeu a dirigir aí ó aí eu te pergunto a pergunta idiota vende não tem como né mano você sabe que você vender para você achar outro eu vou me arrepender você não vai achar outro igual irmão de verdade isso aí é fato mano aí você me colocou que você tá usando suspensão em roda aqui pedro rodas 17 do estilo pneu mesmo 40 receitinha tem nada feito só as longarinha tem fazer que pega fez longarinha mas mecânica não é erguida não tem nada não tem nada olha isso rapaziada essa questão que é 17 do estilo elas são origem é isso que eu ia te dá trabalho de andar mano anda de boa mano olha olha esse sete velho o pedro quando você acorda de manhã você vê esse carro na garagem mão eu chego do serviço à noite vou pagar mexendo no carro mano tá mexendo no carro mano eu gosto é terapia isso é terapia mano você é louco mano você falou que tem inspeção ar vamos mostrar a mala antes da interna mano pode ser vamos filmar essa mala aqui que mano olha o finutado de carro rapaziada você é louco tem que se apegar a placa a placa ainda com um chumma diferente das antigas ainda aí tem um fez aqui um subzinho os bisão falintezinho de quando de 4 polegadas 6 polegadas 6 polegadas aqui da hora rapaziada e aí e aqui pensam o que dizinho filtro dois filtro de alumínio mano eu gostei das notas irmão ai caramba que legal velho e é nota mesmo não é né ó não isso aqui aquilo ali é não não aquilo ali é uma cópia né mano né se tu gosta de 200 é fácil é doido caraca velho ficou legal você conseguiu você não perdeu tanto espaço na mala compressor compressor do cilindro de alumínio mangueira de de prensada no carro inteiro manter um pouco mais da segurança ou ficou bem organizado irmão ficou bem aí aqui é o relógio do depressão né do 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 cilindro também cara ficou top mano aí eu vou montar um som nele já tá certo a semana eu vou levar deixar lá para montar o fazer vou montar um fb médio grave colher twitter tudo aqui vou montar um eu sei para não perder a suspensão assim já para deixar tudo no esquema também velho mas você vê que o carro é íntegro velho você não acha um carro desse mano é muito difícil encontrar um carro nesse nível hoje em dia hein velho nível top de verdade mano mano vamos tomar aquela interna pode colocar pode quiser você pode guardar uma das coisinhas aí no carro mano olha é pedro você sabe o tamanho da jc tem meu irmão dá licença aqui meu lindo vamos filmar essa interna aqui porque eu vou te contar em os meninos aqui ficou doido com essa interna mano não tem como não ficar de tão olha isso original macio dá licença aqui mano dá licença aqui aí ele deixou um charmezinho aqui ó a suspensão faz tempo que você colocou a atenção aí nele mano coloquei em 2017 2017 nunca deu problema de lá para cá é manutenção é manutenção é manutenção na mão nunca fui na mão de nada em mangueira nem bolsa nem nada só pega e anda mas também causa o final de semana também né ele 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 é como é que eu posso dizer ele é uma versão e no documento fica como 500 anos mesmo que o modelo dele tlx mas aí não tem nada especificando que é uma edição limitada não é eu pergunto porque é para matar curiosidade tem muita gente que não tipo não tem um conhecimento de palha assim ó rapaziada porque vocês não estão aqui para vocês verem o macio que eu peguei a esse carro mano caraca que da hora mano um carrinho com pouca rodagem também uma 135 carre 999 com os bancos desse mano é sério e aqui na internet tem vontade de mexer alguma coisa para você já tá no jeito já mano vou deixar o original a única coisa que não era original era uma nota já coloquei original para ficar no padrão sim aí você caçou e conseguiu encontrar uma originalzinha mesmo também não tem o que fazer rapaziada você não tem ideia qualidade do trojê do carro mano confirmar mecânica lima e aí tá com cara de chuva em já já mano olha isso aqui rapaziada a mecânica 1.0 ela é 8 válvulas 16 óbvulas 8 válvulas original ele já é 4 pico já e aqui tem vontade de mexer alguma coisa que você já tá de bom tamanho aqui aqui aquele como é que a gente pode dizer aqui é aquele menos é mais roda altura e mantém a originais do carro para manter no padrão né pedro o legal que a extensão que o ar entra por aqui ó ele não gira o ar vem aqui ó passa no porta fogo vai lá e entra pela elástica do amortecedor é curada não é por baixo como que quem foi que montou esse sistema de ar para vocês mano entra no centro da arte que ele vão tem nela o mano legal isso aqui cara de verdade diferente eu nunca tinha visto a primeira vez que eu tô vendo mano as mangueiras de já as mangueiras para não manter para não ter problema também entendi irmão sem maldade top mano top de verdade mas assim para finalizar o vídeo meu irmão quem você agradece hoje o projeto mano oi irmão obrigado mano o pedro já tava indo embora já falei não mano vamos fazer um vídeo um top do palha que a gente tentar gravar porque primeiramente que deus te abençoe irmão que você consiga manter esse projeto diferenciado e bonito em velho e isso é rapaziada então pedro irmão obrigado irmão Deus abençoe grandemente rapaziada se inscreve curte compartilha deixa aquele like monstro olha isso olha o nível do carro merece like hein esse aqui merece muito mas muito like mesmo vou finalizar aqui ó com essa cena bonita olha essa raba rapaziada você tá doido tá doido tá doido